Olha, Tia Graça, aqui para mais uma aula de linguagem. Tia Graça, hoje, vai mostrar para vocês uma consoante, que é a letrinha R. R de rato. R de rato. R de roda. R de remo. A letrinha R. Prestem atenção, tá? Olha, a pronúncia que a gente está falando, tá bom, gente? R de rato. R de roda. R de remo. Olha, Tia, está com isso aqui na cabeça. Isso é o quê? É uma coroa, não é uma coroa de quem? De rainha. Ou de rei. Exatamente. De rainha ou rei, a gente escreve com a letrinha R. Vamos ver como a gente vai escrever a letrinha R aqui no nosso caderno? É fácil. A gente vai aqui na linha, sobe, dá uma voltinha e desce. De novo. Sobe, dá uma voltinha pequena e desce. É a letrinha R. Este é o R minúsculo. O nosso R maiúsculo, vocês fazem assim. O número 1 faz uma barriguinha e puxa para baixo. Simples, não é? Olha, o número 1 faz uma barriguinha e puxa para baixo. É a letrinha R. No livro, vocês vão encontrar este R daqui e este daqui. Mas, ó, o que a gente está fazendo agora no nosso caderno é este daqui, tá bom? Sim. E este daqui com o dia vai explicar na atividade, tá certo? Então, é a letrinha R. É uma com só ante. R de rato, R de roda, R de remo, R de rainha, R de rei. Exatamente. Vamos para a atividade no caderno? Ah, não façam essa carinha. Eu sei que cansa, mas faz um pouquinho e depois descansa, tá bom? Contanto que vocês façam tudo no caderno, tá certo? Não precisa ser de uma vez, não. Viu mamãe, viu papai, de pouquinho. Vamos lá. Escola Novo Saber. Olinda, 14 de setembro. 9 é setembro de 2020. Aluno, aluna sem esquecer o nome, tá certo? Série Infantil 4. Tia Graça. Pula de novo a linha e escreve na outra. Tarefa de Linguagem. Pula de novo a linha e escreve na outra, olha. Número 1. Complete com a letra R e depois é para ler, tá certo? Mamãe e papai vai ajudar. Vamos lá. Olha aqui, colocando a letra R aqui. Olha a palavrinha que fica. Ah, rato. Olha, rio, rua, remo, reta. Então, prestem atenção. Vai colocar a letrinha e vai tentar ler um pouquinho, tá bom? Mamãe e papai vai ajudar, tá certo? E lá, quando a gente for para a nossa aula, a tia Graça também vai fazer isso aqui com vocês. Tá certo? Vamos lá. O segundo, ó. Complete com a consoante que falta. E desenhe. Aqui, se eu colocar um R, eu vou fazer a palavrinha roda. E vou desenhar aqui, ó, uma roda. Aqui, se eu colocar o R, vai ficar rocha. E vou desenhar uma rocha. Uma rocha o quê? Uma pedra, minha gente, tá certo? Aqui, ó, eu vou usar esse R daqui, ó. Por que esse R daqui, maiúsculo? Porque é o nome de uma menininha. Então, Rita. Então, Rita, você vai desenhar uma menininha. E agora? Vamos fazer pouquinho e descansar. Pouquinho e descansar e terminar tudo de um no caderno, tá bom? Não precisa ser no mesmo dia. Vocês vão estar, ó, à vontade para fazer com mamãe e papai. Tá certo, mamãe e papai? Então, um beijão e não esqueçam, é a letra R, tá certo? Um beijão de dia graça.